Fala aí, robista! Vocês estão bem? Olha, vocês sabem que eu gosto de fazer uma restauração, né? A sensação de dar uma segunda vida para um objeto que ia ser descartado é sensacional. Eu percebi também que restauração pode ser uma boa fonte de renda. No meu caso aqui é hobby. Mas vamos compartilhar isso aí com vocês, essa restauração da banqueta. E eu quero saber o seguinte, eu quero que você me diga lá no comentário por quanto você faria essa restauração e qual é a sua cidade aí. Vamos lá, tem muita coisa. Olá, eu sou o Will Araújo e essa é a Oficina Carcará Garage. Uma oficina caseira de faça você mesmo que é puro hobby. Se você gosta desse conteúdo e ainda não se inscreveu, lhe convido a se inscrever e vamos fazer essa restauração junto. Peço também que compartilhe o vídeo e deixe o like. Isso me incentiva a fazer conteúdo para você. Pois é, quanta coisa a gente joga fora, né? No vídeo de hoje a gente vai fazer a restauração de uma banqueta que eu já tenho, olha, para mais de 10 anos. E essas banquetas vão servir para um estabelecimento comercial da nossa família. Olha que coisa boa, vamos economizar bastante dinheiro. Mas eu quero que você observe aí o vídeo, veja a lista da descrição das coisas que eu gastei aí e me diga por quanto você faria essa restauração aí na sua cidade. Veja que essa foi uma restauração difícil. A técnica envolvida foi... Eu gostei bastante de fazer, né? Mas eu tive que fazer aí uns investimentos. Mas o resultado eu acredito que ficou muito bom. Você que vai me dizer no final. Mas vamos lá, vamos botar a mão na massa. Essa daqui era a escova que eu estava utilizando para fazer a limpeza aqui, a retirada do verniz velho. Mas ela foi desgastando, desgastando e começou a ficar bem ruim. Então eu fui procurar essa outra aqui que eu sabia que eu tinha. Mas quem disse que eu encontrei? Aí no processo aí de mudança, não encontrei de jeito nenhum. Encontrei essa daqui, tentei utilizar, mas ela é muito pequenina e muito densa aqui. Então começou a arranhar demais. Parti então para essa tentativa aqui. Também estraga demais aqui o material. A rotação é muito mais elevada, né? São 11 mil giros aqui. Então não deu certo. Tive que ir, então, na rua tentar comprar. Eu queria comprar uma igual a essa daqui, que já vem fixa aqui com esse pino. Mas não encontrei. Então comprei essa daqui. E comprei um adaptador. Que é colocado aqui na furadeira. Né? A parafusado aqui. Então ele prende aqui. Acontece que na loja também tinha um adaptador para SDS. Eu acabei comprando também. Que aí dessa forma eu posso usar aí as duas furadeiras aí. Tanto essa daqui quanto o martelete, que é maior e tal. A outra coisa que eu fiz foi colocar esse apoio aqui. Para dar uma melhorada aqui na hora de trabalhar. Ah, um outro detalhe. Eu fiz a tentativa de utilizar removedor. Tentei tanto o removedor pastoso quanto o removedor líquido. E não gostei do resultado. Olha só o que aconteceu. Tirou em algum lugar. Não tirou do outro. Então eu não quero que fique assim. Quero que fique dessa forma aqui. Bem lisinho. Que aí depois eu vou ver se eu uso um outro tonalizante. Tá? Veja, o removedor não ficou bom mesmo não. O resultado foi péssimo. Mas são tentativas que a gente tem que fazer aí durante o processo de restauração. Agora eu vou continuar com esse aqui. E assim que tiver tudo limpo, a gente parte para a próxima etapa. Só para vocês relembrar. E aí as diferenças, tá? Esse aqui estava com muito aglomerado aqui de tinta. Aqui estava feio. Aí a gente lixa. Passa a escova de aço em tudo. Para ficar assim mais lisinho. As fibras mais soltas, né? Para quem é profissional, eu sugiro que faça esse tipo de comparação. Tire uma foto no celular. Para o cliente relembrar, né? Porque depois parece que a gente esquece um pouco assim das coisas. Mostra para ele como estava, como é que ficou o processo e como é que terminou, né? Acho que é bom. Agora com muita paciência eu vou sentar ali. Vou usar essa esponja com a lixa 120 e uma luva aqui para lixar, deixar tudo lisinho lá. E vamos em frente. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, agora que eu já lixei todas as peças, eu vou fazer a correção desses problemas aqui. Para isso, eu vou usar aqui os lançamentos da Woodwood, cola de contato, e tem a UltraFest, a mais rápida, ela é mais líquida, e tem a cola gel, que é mais indicada para materiais porosos como esse aqui. Então, ela cola um pouquinho mais lento, dá tempo de você corrigir, e ela é gel, ela não é tão líquida. Então, neste caso aqui, vai ser a melhor opção para mim. Engraçado que eu já tenho. Tenho essas banquetas há alguns anos, e nunca tinha percebido que já tinha sido feito um conserto aqui, olha, aqui embaixo, em vez do vime, é um barbante, ó. Fui perceber agora que eu fiz essa restauração. E aí isso fica de alerta, né? Porque se você faz assim isso profissionalmente, pode ser que o cliente também nem tenha percebido isso, né? E aí você, na hora que você verificar, a minha sugestão é que já alerte o cliente. Olha, tem uma perna ali que já foi feita uma restauração, não original, né? Eu sempre gosto de me antecipar e avisar logo. Bom, passou mais um dia aqui. Eu já lixei, já consertei ali tudo, falta tirar só essas fitas aí. E agora nós vamos para o acabamento intermediário aí, que é o tingimento. Eu achei que eu ia deixar elas dessa cor mesmo, mas achei que ficou muito pálida. Então, chega mais perto aqui para eu lhe mostrar o que eu fiz aqui com as tintas. Bom, eu fui na internet ver como é que eu poderia fazer o tingimento aqui usando a Smart Resina. E alguns amigos fizeram lá uma combinação com os corantes marrom e laranja. Esses são aqueles corantes à base d'água, usado aí para misturar com tinta, né? Para fazer a cor mogno. E os amigos usaram a seguinte fórmula. Três tampas do marrom e quatro tampas do laranja. Mas eu queria fazer alguns testes. Então, eu fiz essa paleta aqui de cores, ó. E para chegar nessa paleta de cores, a primeira coisa que eu fiz foi ver quantas gotas tinham uma tampinha dessa daqui. Eram 75 gotas. E aí fiz uns testes aí com 50 ml, né? Usei aqui uma fórmula proporcional, né? Regra de três simples, para passar de um litro para 50 ml. E deixo aqui também para vocês aqui, essa razão aqui para 100 ml. Então, para 50 ml, em vez de usar três tampinhas, eu vou usar 15 gotas. Sabendo que cada tampa são 75 gotas, né? 15 gotas do laranja e 11 gotas do marrom. Mas aí, para fazer as combinações, então, eu fiz esta tabelinha aqui, ó. Você pode dar um print aí, copiar. Aqui eu tenho a cor marrom, aqui eu tenho a cor laranja, aqui eu tenho o ocre, que eu também acrescentei em algumas fórmulas. E aqui eu tenho o vermelho. O vermelho, eu já vou falar para vocês que dá um tom mais rosa, né? Mais pink, assim. E nessa última tentativa aqui também, eu coloquei três gotas do preto. Não foi o ocre, não, tá? Aqui é o preto. Então, se você quiser printar aí esta tabelinha, vou botar aqui mais reta para vocês. Ok. E a combinação que ficou melhor, segundo aqui a minha filha, minha esposa, foi essa combinação três. Eu acrescentei mais marrom e mais laranja. Ou seja, ela deu uma combinação mais forte. Essa combinação um aqui foi o que os amigos ensinaram na internet. Eu já agradeço aí. Eu assisti uns três ou quatro vídeos e basicamente com a mesma fórmula. Mas eu vou usar essa três aqui. Veja que eu consegui mais avermelhado, né? Consegui mais amarelado por causa do ocre. E esse último aqui com três gotas de preto ficou praticamente um em buia, né? Ficou bacana também. Então, foi essa paleta de cores aqui que eu fiz. Cada um está com duas demãos, que é o que eu vou fazer aí também nas nossas banquetas. Então, eu vou preparar agora 900 ml de smart resina com essa fórmula 3. E vou aplicar duas demãos, usando aqui a nossa pistolinha Top Shark. Vou aplicar três demãos. Os puristas vão me xingar, né? Mas eu vou aplicar aqui nessa área aqui sombreada. Já botei ali uns blocos. Vou dar uma molhada aqui ao redor para poder não subir poeira, né? Torcer para as cachorras não fazerem nenhum corre-corre aqui por agora. E é isso aí que nós temos para hoje aí. Vamos fazer essa pintura. Eu já dei uma molhada ali ao redor. As banquetas já estão ali. Deixa eu mostrar aqui como é que eu faço em relação à smart resina. Então, eu passei daqui do pote para essa garrafinha pet aqui, de um litro. Coloquei já a mistura aqui. E aí vai ficar mais ou menos a cor que eu utilizei. Já regulei aqui a pistola. Se você quiser saber como regular, como usar, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição para você assistir o vídeo aqui sobre essa pistola. Agora eu vou botar esse material aqui. E aí vamos começar, né? Por que que eu coloco aqui na garrafa pet? Eu acho que fica melhor para misturar, né? Então, eu vou sacudir aqui bastante. E sobre esse corantezinho aí de construção, eu digo para vocês o seguinte. Coloca, mistura e depois espera um pouquinho. Porque novas partículas se soltam, aí você tem que misturar de novo, tá? Aqui ele já está aqui descansando mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E cada vez de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, eu venho aqui e dou uma chacoalhada. Então, está pronto aí, bem homogêneo. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Banquetas todas pintadas. Agora eu vou passar essa lixazinha aqui e depois com a própria pistola e essa escovinha, vou tirar o pozinho que fica ali do lixamento, porque eu não quero que ele grude no verniz. E falando sobre verniz, eu vou estrear aqui, ó, o PUQ10. É um verniz, é um verniz fosco aqui da Wood Wood, porque eu não quero dar aquele ar brilhoso naquela peça ali. Eu quero que ele fique fosco, mas fique suave e bem protegido. Então, agora é lixar, limpar e depois aplicar o verniz. Ah, esse aqui também é a base d'água, viu? Então, facilita bastante. Já vem pronto, alta resistência. Vamos lá. Enquanto o verniz seca, eu vou começar a desmontar esses assentos velhos. Vamos lá. Agora que eu já tirei todo o forro velho, eu pude ver que as espumas não estão ruins. Então, eu vou manter essa espuma aqui. Não vou tirar não, vou deixar ela mais um tempo aí, talvez na próxima troca de forro. Então, agora eu vou lixar aqui o fundo e depois vou cortar o forro novo pra gente colocar no lugar. E aí 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 Que bom que você ficou comigo até agora. Isso é porque você é incrível. Eu só tenho que lhe agradecer. Espero que esse vídeo lhe incentive a ter uma vida ativa e criativa. Faça você mesmo. Ah, e me fala aí nos comentários por quanto você faria essa restauração e qual é a sua cidade e estado. A gente vai fazer uma comparação aí no final e depois eu coloco lá no Instagram. Eu vou deixar aqui dois vídeos para você maratonar. E se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo nessa logomarca aqui. Fique com Deus. Abração. Espero que você tenha gostado do resultado. E o nosso encontro está marcado semana que vem. Abração.